Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, eu falei que não ia fazer vídeo tipo desses, mas não tem jeito Felipe veio me visitar aqui, veio lá do Acre, de Boa Vista, Rio Branco, e ele sofreu um acidente de motocicleta Vou falar pros caras, certo? Porque você é uma prova viva de que não dá certo essa história de andar sem capacete De andar loucão, né? Então tá aqui a prova viva, moleque aí com 25 anos, 24 anos, 25 A mamãe dele, posso filmar a senhora? Mamãe dele aí, mó carinhosa, obrigado por ter trazido ele aí Tá bom, fiquei, nossa, bem meu dia, meu ano, obrigado Felipe, obrigado mesmo E fala pros caras, não façam isso, né? É verdade, nunca misture bebida e direção E sem equipamento seguro, você tava sem capacete, rachou o coco, né? É verdade Tá bom, Felipe, obrigado pela visita, vamos ligar o Rarnetão? Vamos lá Aí sim Consegue chegar aqui e acelerar? Possível Então vamos lá Você que vai acelerar Essa aqui foi os aniversários antes do dia também, certo? É certo É nóis Caralho, Felipe Pão, tô chorando aqui Obrigado, moleque Obrigado, velho Obrigado mesmo, obrigado por ter trazido ele aqui, tá bom? De nada, querido Obrigado, obrigado mesmo Falou, meu brother Obrigado Até o próximo vídeo Obrigado